Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rolê pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto, isso é fato E tenho cara de safado, paro com várias do lado Sou terror dos recalcados, então Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Sabe que eu não presto? Eu e você no tal do lesco, lesco fazendo sex Melhor forma só pra sair do test, dá tudo certo Não vem brigar comigo com o bozão Se me estressar volto pra rua e aperto o balão Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando Ela me chamou pra conversar, disse que eu não limpo pra ela Que eu só fico de rolê pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto, isso é fato E tenho cara de safado, paro com várias do lado Sou terror dos recalcados, então Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Sabe que eu não presto? Eu e você no tal do lesco, lesco fazendo sex Melhor forma só pra sair do test, dá tudo certo Não vem brigar comigo mozão Se me estressar volto pra rua e aperto o balão Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não